Jornal da Manhã, entrevista. Sete horas e trinta e oito minutos, nosso contato neste momento é com o professor advogado político filiado ao Partido dos Trabalhadores e pré-candidato ao governo do estado de São Paulo, Fernando Haddad. Bom dia, professor. Coincidentemente, nos falamos em vinte e cinco de maio do ano passado. Estamos completando quase um ano. Que alegria falar com vocês, uma alegria muito grande falar com a Jovem Pan. Com os ouvintes, com a região do Sorocaba. Estou à disposição de vocês para uma boa conversa sobre São Paulo e sobre o Brasil. Bom dia, Fernando. É um prazer falar consigo. Eu não sei se chama ministro ou de prefeito, porque o jornalismo diz que chama se o último cargo ocupado seria prefeito. Mas eu não consigo deixar de falar enquanto ministro, porque a gente que, eu que também atuo na área de educação, a gente tem uma admiração muito grande. E aí, segunda-feira, até terei entrevista com o ministro Tarcísio de Freitas. A gente vai ouvir todo mundo. Eu acho que na área de ferrovia foi importante para o Brasil. Mas o senhor foi um ministro no governo Lula e Dilma, que mais construiu escolas federais. Nós recebemos aqui em Sorocaba uma delas. No esforço também da ex-deputada Iara, junto ao Ministério, a Universidade Federal, aqui em Sorocaba, ao Fiscar. Enfim, a sua história dentro da educação, não só como professor no INSP, em outras faculdades na USP, só sua formação muito densa tem um olhar para a educação. E aí, a minha primeira pergunta seria no seguinte, educação. Depois de 30 anos o PSDB governando São Paulo, quem menos seria talvez o PSDB, o atual governador. Ele é neófito dentro do partido. O que fazer depois de 30 anos para a educação de São Paulo? O senhor que tem essa visão, inclusive, em relação ao ProUni, que muita gente que não poderia cursar faculdade, cursou. O senhor acha que é isso que faz o senhor estar em primeiro lugar nas pesquisas? E o que o senhor faria para a educação? Muito bom dia, muito obrigado pelas referências. Bom, não tenha dúvida que o acesso à educação superior, durante a minha gestão, foi uma marca do governo Lula. O ProUni deu oportunidade para os jovens paulistas frequentarem a faculdade particular sem pagar. E isso foi uma grande novidade, porque muita gente que não tinha dinheiro para pagar mensalidade e não tinha, às vezes, condições de entrar numa universidade pública, ficava de fora. E, às vezes, com talento para cursar a faculdade. E o ProUni mudou completamente essa realidade. O Sisu é outra coisa que mudou completamente a realidade do jovem paulista. Você sabe que o jovem paulista tinha muito poucas opções de universidade pública. Basicamente, tinha a USP, o Unicamp e o Unesp, que tinha poucas vagas comparativamente à população. E a abertura das federais no Brasil inteiro, para o jovem de São Paulo, via Enem e Sisu, mudou também a vida de muitos jovens de São Paulo, que, inclusive, foram fazer faculdade em outros estados com a nota do Enem. Então, o Sisu também foi uma grande oportunidade para não falar do Fies, que passou a dispensar fiador a partir da constituição de um fundo garantidor. Agora, você me pergunta sobre São Paulo. São Paulo está com dois problemas gravíssimos. O primeiro está hoje no colo dos prefeitos. Os prefeitos estão com 50% das crianças de 10 anos sem saber ler e escrever. A pandemia, a maneira como a pandemia foi gerida, gerou um caos no sistema de ensino. Imagina você, 50%, metade das crianças paulistas hoje, com 10 anos, não leem, não escrevem da maneira adequada. Isso é uma coisa inaceitável. E tudo que um governador não pode fazer é dizer que isso é assunto do prefeito, porque a escola é municipal. Não é assunto do prefeito, porque a escola é municipal. É também do prefeito. Mas se o governador não assumir a liderança do processo de recuperação dessas crianças, nós vamos ter toda uma geração comprometida. O que é absolutamente inaceitável. Então, anote. Eu vou lançar um plano estadual de alfabetização na idade certa, que vai contar com apoio de dinheiro estadual do governo do estado e apoio técnico, apoio financeiro e apoio técnico. Porque muitas prefeituras pequenas sequer sabem como conduzir o problema, porque o problema é grave. E não tem a sua disposição, muitas vezes, o apoio técnico necessário para superar esse obstáculo. Então, nós vamos lançar um plano estadual de alfabetização para socorrer os prefeitos e as crianças que estão no Fundamental 1. As crianças não podem ficar sem saber ler e escrever com 10 anos de idade. Então, de 10 anos para baixo, nós vamos atuar forte para corrigir o Fundamental 1. Outro problema grave, o ensino médio. Há uma defasagem hoje de 4 a 6 anos no nível de ensino que o estudante deveria sair do ensino médio. Nós somos o estado mais rico da federação. Nós não podemos ter qualidade de ensino inferior a estados muito pobres que investem por aluno metade do que São Paulo investe. E nós vamos... E aí o ensino médio é responsabilidade exclusiva do governador. Então, aí sim, nós vamos usar a matriz do Instituto Federal, que vocês conhecem bem em Sorocaba, porque eu criei um Instituto Federal em Sorocaba, que tem um ensino médio comparável com qualquer país desenvolvido. Pode ser a Coreia, pode ser a Finlândia, pode ser o Japão. E nós vamos criar uma matriz de ensino médio com qualidade comparável aos melhores países do mundo. Nós sabemos fazer. O que nós precisamos é universalizar aquilo que se sabe. E as escolas de ensino médio, gradualmente, vão adotar o modelo do Instituto Federal. É, aqui na nossa região nós temos seis escolas federais implantadas. É um número recorde. Agora, o senhor consegue fazer isso com o Conselho Estadual de Educação de governos anteriores, que nós temos aí, obrigatoriamente, tanto na saúde como na educação, o Conselho é deliberativo, não só consultivo. O senhor consegue, acredita que com o diálogo consegue romper essas dificuldades? E amplio a pergunta, há muito funcionário público absolutamente descontente com os descontos. Eu conheço diretores de escola que perderam mil aposentados, mil reais do seu salário. Era quase o que gastava de remédio, ou até menos do que, gasta mais ainda com remédio. Como é que o senhor consegue construir essa coxa de retalhos nesse plano que o senhor pretende para a educação, com o Conselho Estadual, que não é seu, nomeado pelo senhor, com o orçamento num primeiro ano, ainda num país que vive a crise, o mundo, a crise, quer dizer, todas as dificuldades, e mais esse descontentamento de desconto de aposentados e funcionários públicos? Olha, a sua pergunta revela um conhecimento profundo do que está acontecendo na rede. A rede está muito insatisfeita com a atual situação, porque não houve nenhuma negociação com a categoria profissional para aprovar um conjunto enorme de leis que desgastaram enormemente a relação do governador Dória Rodrigo com a categoria de professores. E tudo que nós não precisamos, tudo que nós não precisamos, é brigar com o professor no momento que nós mais precisamos do magistério. Nós, não tenham dúvidas, se a gente não reconquistar o magistério, nós estaremos prejudicando muito a educação de São Paulo. Eu tive a honra de ser ministro da Educação durante sete anos e prefeito de São Paulo, que tem uma das maiores redes municipais do Brasil. A maior rede municipal do Brasil de educação é São Paulo. Eu nunca tive problema com a categoria, por quê? Porque a gente exauria o esforço para o acordo. Se levasse uma semana bem, se levasse um mês bem, se levasse dois meses bem, mas a gente sentava a mesa de negociação e só ia para a Câmara Municipal ou para o Congresso Nacional aquilo que tinha sido pactuado. Nunca provei uma lei goela abaixo dos professores, jamais fiz isso, nem como ministro, nem como prefeito. Porque você perde um servidor que você precisa. Imagina você descontentar policial, descontentar professor, descontentar médico, descontentar enfermeiro. Nem sempre você vai poder dizer sim para tudo o que pedem. A gente sabe que tem restrições orçamentárias. E você, por isso que você senta a mesa para negociar, para abrir o orçamento, para explicar as contas e sensibilizar a categoria de até onde é possível chegar naquele ano. Mas você faz um planejamento de médio e longo prazo. Nós vamos precisar da ajuda dos professores. E eu acho, modéstia à parte, que eu sou talvez a pessoa com maior legitimidade para sentar os professores e professoras do Estado e recuperar a credibilidade do governo estadual. Porque eles conhecem a minha história na educação. E sabem que eu vou conduzir os assuntos do Estado na direção de garantir às crianças e jovens do Estado de São Paulo o seu direito à educação de qualidade. E para isso, para ganhar essa guerra contra a baixa qualidade do ensino, só somando forças com o magistério. Nós estamos falando com o pré-candidato ao governo do Estado de São Paulo, Fernando Haddad, o Partido dos Trabalhadores, ele que vem liderando as pesquisas eleitorais, todas as últimas pesquisas eleitorais. Vamos afunilando o processo eleitoral. Perguntei do funcionalismo e, obviamente, que nós temos um funcionalismo, um descontentamento na área de segurança. Agora estamos tendo um excesso de roubos e mortes em função de roubos celulares, especialmente na capital. Como é que o senhor entende esse processo que precisa passar, que precisa ter na área de segurança pública? Ou a integração de diálogo, não de comando, mas de diálogo, polícia civil, guarda municipal? O papel de todas elas? É possível melhorar esse diálogo e, com isso, conseguimos resultados melhores para a sociedade? Olha, eu lancei a proposta, a nossa proposta para a segurança pública está na mesa e eu já vou começar a negociar os termos dessa proposta. Ela é simples de compreender, mas ela é muito eficaz e deu certo em vários lugares. É um plano de metas associado à valorização do profissional da segurança. Como funciona isso? No plano de metas, você vai ter dois objetivos. O primeiro objetivo é elencar os crimes do mais grave para o menos grave e estabelecer metas de redução da criminalidade. Homicídios, estupros, latrocínios, furtos, roubos e assim por diante. Você vai ter metas de anual, a cada ano você vai ter uma meta de redução da criminalidade. O outro objetivo é aumentar a resolução desses crimes. Porque, só para você ter uma ideia, metade dos homicídios em São Paulo não são esclarecidos. Você não chega ao responsável pelo homicídio, ou, às vezes, ao mandante do crime. Você não chega à pessoa. Então, nós vamos ter metas de resolutividade. O crime tem que ser esclarecido. Então, vamos ter metas também. Na outra ponta, o que nós vamos ter? A cada cumprimento da tarefa, nós vamos ter três elementos. Valorização profissional, salário e carreira. Formação. Porque a gente esquece muito da formação do policial. Policial militar, policial civil, precisam, sim, de formação continuada. A tecnologia muda, a abordagem muda, o crime muda, as organizações criminosas aprendem. Então, você tem que ter a formação do profissional. Terceiro, e não menos importante, investimento em inteligência e tecnologia. Hoje, você tem máquinas, você tem tecnologia de ponta para, por exemplo, crimes cibernéticos. Não adianta você querer combater o crime cibernético se você não tem os equipamentos necessários para chegar nas organizações criminosas que, hoje, roubam da tua conta bancária o dinheiro e transferem para outra e sacam. Isso é um absurdo. A polícia civil, hoje, eu estive reunido já com vários grupos da polícia civil. Nós não temos, em São Paulo, que é o estado mais rico da federação, os equipamentos de ponta, que tem Israel, que tem Rússia, que tem vários países do mundo, disponíveis para o Brasil. Então, nós vamos investir forte nesses equipamentos, associar com valorização da carreira e com formação do policial. As duas coisas têm que andar juntas, senão não vai funcionar. Fernando Haddad, falamos com o Fernando Haddad, candidato do Partido dos Trabalhadores, pré-candidato ao governo do Estado de São Paulo, líder da pesquisa, ex-prefeito da capital, São Paulo, ex-ministro do governo Lula e Dilma. Eu gostaria de fazer uma pergunta nessa linha, o senhor acabou não falando, mas nós temos acompanhado, inclusive o Gustavo Ferrari me fala aqui no Ponto Eletrônico, que o senhor tem tido um posicionamento muito firme em relação à Cracolândia, que até o presente momento não conseguiu, tentaram, mas não se conseguiu ainda, ao menos, ir diminuindo. Ninguém com uma varinha de condão vai lá e vai resolver. A gente tem essa consciência, é meio enxugar gelo, é persistir. Em relação a essa questão da droga, temos a Cracolândia em todo o Estado, porque todo crime normalmente está ligado ao consumo ou à venda ou, de alguma forma, às drogas. Eu queria que o senhor se posicionasse nesse sentido, inclusive nesse posicionamento firme que o senhor tem tido em relação à Cracolândia em São Paulo. Olha, na Cracolândia, nós tínhamos um programa lançado pela Prefeitura, composto de três elementos. Nós oferecíamos teto, tratamento e trabalho. Como é que funcionava? Ninguém que está na rua, em situação de rua com droga de São de Crac, você vai salvar se você não dá um teto para a pessoa. É o que os americanos chamam de housing first, casa primeiro, primeiro teto. Então, você tem que dar um teto, por mais humilde que esse teto seja. Às vezes, é um quarto de um hotel barato, um quarto de R$ 150, R$ 200 por mês. Mas ele tem que ter um teto, ele tem que ter um endereço. Você não vai salvar a pessoa com droga de São. Segundo lugar, essa pessoa tem que se comprometer a se referenciar a um CAPS, a um Centro de Apoio Psicossocial, que a Prefeitura tem. As prefeituras têm, em geral. E terceiro lugar, você tem que abrir uma porta para uma frente de trabalho. Essa pessoa tem que... Que ela comece trabalhando duas horas por dia. Está ok. Depois ela vai passar para três, vai passar para quatro, e assim ela vai saindo da situação em que ela se encontra. Esse programa, ele atendeu toda a população da Cracolândia, e de cada três, dois reduziram o consumo. E a criminalidade na região da Luz caiu, segundo dados da própria Polícia Civil, no período do programa. O que fez o seu Dória e o seu Rodrigo? Acabaram com o programa. Sabe o que aconteceu? Quadruplicou o número de usuários de Crac na região. E agora, eles jogam bomba lá para dispersar a população e dizer que o problema está resolvido. O problema não vai se resolver dispersando a população. Porque eles mudam de endereço. Isso que eu ia falar, mudam de local, né? Muda de local, mas não resolve o problema. Se você não usar ciência, como nós fazíamos, usamos a ciência para combater o Crac. Agora, isso do ponto de vista do usuário, que é um problema de saúde pública. Agora, do ponto de vista das organizações criminosas, eu repito, se não tiver inteligência, investimento em inteligência, em equipamento, saber onde é que está o dinheiro do tráfico, né? Para onde está indo o dinheiro? Como é que é lavado o dinheiro? Porque se o dinheiro é lavado, você não vai conseguir resolver. Sabe o que hoje nós estamos fazendo? Nós estamos prendendo os lambarezinhos, enchendo as cadeias nossas com os lambarezinhos. O grande traficante, o médio traficante, não está na Cracolândia. O governo do estado está mentindo para a população, quando diz que entrou lá para prender traficante. Ali não fica o traficante, ali fica o lambari. É o cara que está com dez pedras, que vende cinco para consumir duas. É um absurdo o que estão. Isso é uma mentira. Olha, o médio e grande traficante não estão lá. Você acha que o cara que tem dinheiro vai ficar lá no meio daquele povo, correndo risco de tomar porrada da polícia, tomar bomba na cabeça? Não acontece isso. Ali só tem lambari. Ali você tem que abordar com equipe de assistência social, vinculando a CAPSAD. Você tem que estar com o policiamento, mas para prevenir a entrada, a entrada do cara que vai vender poucas pedras. Mas não vai se resolver o problema ali do tráfico. O tráfico está fora dali, abastecendo com poucas pedras, um conjunto, uma legião de pessoas que vendem para consumir. Muito bem. Olha, nós estamos falando com o Fernando Haddad. O Fernando Haddad que é o pré-candidato ao governo do Estado de São Paulo, pelo Partido dos Trabalhadores, líder. Tem vindo numa liderança constante nas pesquisas eleitorais. Nós estamos ouvindo todos os lados. Nós vamos a um rápido intervalo comercial, mas eu vou deixar uma pergunta no ar, porque eu sei que o senhor é um grande articulador, e eu queria entender um pouco essa história. Alckmin, Lula, Fernando França, onde fica Márcio França? Como é que vão ser esses palanques? As pessoas querem entender como é que se consolida, como é que na política se superam diferenças e podem fazer dessas diferenças somar novos encontros. A gente já viu isso aqui em Sorocaba. Pessoas que a gente jamais... Há lá ex-prefeito Renato Amor e com o ex-prefeito Crespo, que eram inimigos e se tornaram aliados. Absolutamente possível tudo isso no processo eleitoral. Eu pedi um instante para o senhor de três minutos, e nós voltamos para que a gente possa entender essa história de divisão de palanque e como é que fica Alckmin e Lula na sua visão. Tá bom? Um instante e nós já voltamos com o Fernando Haddad aqui na Jovem Pan Sorocaba. Oito horas e três minutos. Nós estamos falando nesse instante o oferecimento de Join Ortopedia Personalizada, IDS, uma empresa de médicos dirigida por médicos, e residencial Monte Rei. Acesse magnoconstrutora.com.br e surpreenda-se. Nós estamos hoje na série de entrevistas com os candidatos ao governo do Estado de São Paulo, falando com o ex-ministro, ex-prefeito da capital, Fernando Haddad, professor universitário, político, enfim, Fernando tem realmente uma história, um currículo muito importante. Por isso, se destaca como já foi candidato à presidência da República, foi para o segundo turno com o presidente Jair Messias Bolsonaro, infelizmente, o acidente do presidente tirou o debate, a gente não pôde ter debate, nem no primeiro, nem no segundo turno, com Fernando Haddad e o atual presidente Jair Messias Bolsonaro. Aliás, a ausência de debate empobrece o processo eleitoral. Eu gostaria de questioná-lo o seguinte, algumas fontes nos colocaram que o senhor teria sido um dos grandes incentivadores e até articuladores da presença do Geraldo Alckmin, do PSB, numa candidatura, numa chapa já oficializada entre Lula e Geraldo Alckmin. Geraldo foi quem mais governou o Estado de São Paulo, individualmente foi quem mais teve tempo para isso, obviamente que existem diferenças suas e dele, o tempo passa também, talvez, se ele fosse governador hoje, não seria aquele que foi há alguns anos atrás, a política se move. Eu queria que o senhor falasse a respeito desse contexto e também da possibilidade do Márcio França migrar para uma candidatura ao Senado e lhe apoiar, ele que tem sido vice-líder das pesquisas, o que mostra que um Estado que parecia conservador vai com uma certa tendência à esquerda nesse momento? Olha, em primeiro lugar a salientar é que nós nunca fomos inimigos. Na política você não trata o diferente como inimigo, você trata como adversário. Você entra em campo para ganhar a eleição e se você não ganhar a eleição, você deseja a sorte para aquele que ganhou, porque é a população que vai ser afetada se ele fizer um mau governo. Então, ninguém torce por um mau governo. Agora, você entra na disputa para, evidentemente, jogar a luz sobre aquilo que você faria diferente para tentar ganhar a eleição. Isso é a beleza da democracia. Ou seja, é o que você falou. A cada quatro anos você tem debate, você vai para a arena pública, você coloca os seus pontos de vista, você defende ideias novas e a população vai julgar a conveniência ou não de mudar ou permanecer o partido que está no poder. E foi assim a vida inteira com o PSDB. Eu era líder estudantil, me dava bem com o Franco Montoro. Eu fui presidente no 11 de agosto, aqui na Lago de São Francisco, e o Montoro era governador e eu me dava muito bem com o Franco Montoro. Para você ter uma ideia de quanto tempo faz que me relacionam com os tucanos. E quando eu era prefeito de São Paulo, o governador era o Alckmin. E nós fizemos muitas parcerias, tínhamos diferenças, se alientávamos às nossas diferenças, mas procurávamos trabalhar juntos em proveito da população. Então, eu sempre tive uma muito boa impressão do Alckmin. E isso não estou falando de agora, não. É só você pegar as minhas declarações dos últimos anos. Porque tem aquela aproximação de última hora, meio oportunista. Não é meu caso. O meu caso é de uma pessoa que sempre respeitou e considerou o Geraldo Alckmin um político sério. Diferente de mim, mas sério. E diante da ameaça que representa a continuidade de um governo Bolsonaro para o Brasil e para o mundo, e diante do descalabro que está a economia, a educação, a saúde, o meio ambiente, as relações exteriores do Brasil, Brasil isolado no mundo, eu achei por bem fazer parte aí de um grupo de amigos, eu, Gabriel Chalita, Márcio França, dentre outros, que procuraram aproximar o governador Alckmin do presidente Lula. À época, para ser bem honesto, eu queria que o Alckmin, como candidato a governador, abrisse o palanque em São Paulo para o Lula. Era isso que eu desejava inicialmente. Mas as coisas acabaram ficando tão bem entre os dois que surgiu a ideia da chapa nacional. Então, a ideia da chapa nacional, ela foi posterior a uma aproximação minha com o Alckmin para que eu, candidato a governador, e ele, candidato a governador, adversários, portanto, em São Paulo, ambos apoiássemos o presidente Lula contra a continuidade desse projeto que está aí, representado pelo Bolsonaro, que faz mal para São Paulo e mal para o Brasil. Então, foi esse o ânimo inicial. Só que as coisas, conforme eu disse, transcorreram tão bem, o papo entre os dois transcorreu tão bem entre o Lula e o Alckmin, que eles resolveram se unir em proveito da democracia e dos direitos sociais. As famílias não estão conseguindo comer, não estão conseguindo trabalhar, não estão conseguindo estudar, e sem comer, trabalhar e estudar, não tem país. Então, eles estão convencidos de que para resgatar o Brasil, recolocá-lo nos trilhos do desenvolvimento social, eles precisavam se unir contra o mal maior, que é, sem dúvida nenhuma, a continuidade do que está aí. Fernanda Haddad, eu gostaria de fazer uma pergunta, aliás, nós temos, eu quero agradecer a disponibilidade, depois do termo dessa entrevista, nós temos dois companheiros seus aqui, e a entrevista é sua e a deles é depois, mas a gente sempre, quando tem um candidato do partido, sempre convida aliado, eu tenho a ex-prefeita de Iara Soiaba, Mara, ex-deputada Iara, presidente do sindicato dos metalúrgicos, o Leandro Soares, e depois é que eles vão falar com a gente, sempre a gente pede para eles estarem aqui acompanhando com a gente, o que acontecerá com outros candidatos ao governo do Estado de São Paulo. Eu entendo pessoalmente que não dá para governar sem ter diálogo com o setor trabalhista e do setor empresarial. Eu acho que nós estamos num momento que São Paulo tem perdido algumas indústrias, eu queria entender como é que o senhor tem diálogo com o sindicato trabalhador e também com o patronal. Dá para fazer uma união em cima de tudo isso? e vou completar a segunda pergunta. Há quase um ano quando o senhor falou conosco aqui, o senhor nos deu uma visão muito importante sobre o Brasil em relação ao mundo, a diplomacia brasileira e São Paulo é um país e pode colaborar também com a sua indústria, com o governo federal, trabalhar em conjunto. Então, eu queria que o senhor nos mostrasse essa questão do manter o emprego em São Paulo, que está fugindo, num diálogo aí patronal e também trabalhadores, se isso está dentro do seu plano de governo e as relações internacionais de São Paulo, porque nós somos de certa forma e temos orçamentos de maior que muitos países no mundo. Olha, apesar de eu estar no Partido dos Trabalhadores, a minha origem é a pequena e média empresa. Eu a vida inteira fui pequeno empresário até 37 anos de idade, eu era pequeno empresário. Eu trabalhei 20 anos nas pequenas empresas da minha família. Nós tínhamos um atacado de tecidos da 25 de março, nós tínhamos uma pequena construtora com meu cunhado que é engenheiro e eu era advogado. A minha família, metade da que está no interior, dos seis irmãos que vieram para o Brasil, do Líbano, metade ficou no interior. São fazendeiros, são lojistas, são incorporadores, são empreendedores. A outra metade aqui no comércio da 25 de março, está a minha família, uma família de imigrantes que trabalharam no comércio, na construção civil e na agricultura. Essa é a minha origem de familiar. Eu sei o que o pequeno e médio empresário tem a oferecer para o Brasil. Quem gera emprego no Brasil não é a grande indústria, não é o agronegócio que gera emprego. O agronegócio está todo mecanizado hoje. Até a cana que outro dia se cortava a cana na mão, hoje em dia a cana é mecanizada. O corte da cana é mecanizado. O café, a colheita do café é mecanizada. Mudou completamente. Onde está o emprego? Está na micro, pequena e média empresa. E o que fez o seu Dória e o seu Rodrigo? Aumentaram o imposto durante a pandemia. Ou seja, São Paulo já vinha sofrendo a guerra fiscal de outros estados. Minas baixando imposto, Mato Grosso do Sul baixando imposto, Paraná baixando imposto para roubar as empresas de São Paulo. Chega o Dória e o Rodrigo, aumenta os impostos. O que aconteceu? Fugiu mais emprego de São Paulo. Então, hoje a gente equaciona isso, um erro dramático que o Dória cometeu durante a pandemia foi esse. E ele aumentou o imposto, sabe do quê? Material de construção, alimento, medicamento. Não se faz uma coisa dessa. Eu não sei que economista recomendou isso para ele, mas é uma loucura o que ele fez. Ele agravou uma situação que já era séria. Então, nós vamos precisar equacionar isso. E São Paulo tem um poder de compra governamental tão grande que ele pode usar esse poder de compra para atrair empregos, inclusive empregos de ponta. Outra coisa que o Dória errou, a CDHU, que ele tentou acabar com a CDHU, que era produção de habitação popular, que você tem duas vantagens quando você produz habitação popular. Você tira uma família do aluguel e gera emprego na construção civil. E também o governo do Estado perdeu o impulso na área da construção civil. São coisas inaceitáveis que foram feitas durante a pandemia e que nós vamos ter que reverter. Então, nós vamos, sim, recuperar empregos na construção civil, sobretudo com o relançamento de um plano habitacional para São Paulo e vamos atrair empregos de ponta, porque não nos interessa só os empregos de baixa qualificação. São Paulo pode e deve ter empregos de alta qualificação. Se eles estão numa região, essa região, São Carlos, Campinas, Sorocas, são regiões, polo, que tem conhecimento, que pode atrair empresas pela produção de recursos humanos. Nós temos as melhores universidades em São Paulo do Brasil. Nós produzimos 40% da produção científica brasileira no Estado de São Paulo. Ou seja, nós temos todas as condições de atrair os melhores empregos para cá. Precisamos reverter a política do Dória. Na verdade, a gente sente que é a possibilidade de um governo de muito diálogo. Muito, muito, muito diálogo. Eu queria, para finalizar, nós estamos aí, o senhor tem outras entrevistas, eu quero agradecer muito, falar o que é infraestrutura. Nós estamos ouvindo essa história de trem há muitos anos. eu me lembro, no final do governo, da ditadura do governo Figueiredo, foi-se optando por uma plataforma de rodovias e esqueceu-se rodovias, as ferrovias. E as ferrovias foram esquecidas, deixadas de lado. Além delas, essa é a minha última pergunta, o que o senhor tem de pensamento para a área de infraestrutura para o Estado de São Paulo? Bom, você sabe que, conforme eu te disse, metade da minha família, dos seis irmãos que vieram para o Brasil do Líbano, metade ficou no interior. Eu ia de trem visitar meus tios. Volto por Anga, que fica lá depois de Rio Preto, eu ia de trem. Eu entrava no trem oito da noite, chegava lá oito da manhã e estava lá com os meus tios, passava as férias no interior, vendo a plantação, vendo o comércio local. São Paulo cresceu o que cresceu por causa do trem. São Paulo é a potência que é por causa do trem. Se não fosse as ferrovias do século XIX, nós não teríamos A Sorocabana com o Mailaski aqui, né? Matheus Mailaski é a Sorocabana, né? Nós tivemos aqui uma história... Saía da capital, vinha tudo para a capital, mas saía da capital para os cinco cantos de São Paulo. Vara do Paraíba, saía para todo canto. Todos os ramais. Todos os ramais. Nós tínhamos 17 mil quilômetros de trilho, hoje nós temos dois em operação. E não foi assentado um metro de trilho no estado de São Paulo desde então. Então, nós temos... Não é fácil, não é fácil, mas nós vamos ter que retomar. Toda a campanha se anuncia linhas de trem e não teve uma inaugurada. Nenhuma inaugurada. Aqui mesmo na capital, o metrô e monotrilho que anunciaram, também pouca coisa saiu do papel. Você tem a linha 15 de monotrilho que está em operação, mas a linha 17 até hoje está uma carcaça ali para o aeroporto de Congonhas. Ninguém dá nem satisfação daquilo. O Dória falou que ia entregar. Não tem um trabalhador ali. E a linha 6 do metrô, você viu o que aconteceu. Não sabia, não souberam passar debaixo do rio, estouraram o ramal de esgoto e sei lá quanto tempo vai atrasar essa obra. Nós temos que fazer planejamento. São Paulo precisa se planejar para 15, 30 anos. Como faz Tóquio, como faz Nova York. A cidade de São Paulo, eu consegui planejar ela para 15 anos. O plano diretor de São Paulo foi aprovado em 2014, tem vigência até 2029. O Estado não tem plano diretor até hoje. inclusive, a Enplaza, que era a empresa que fazia o planejamento regional aqui em São Paulo, foi fechada pelo Dória. Para você ter uma ideia do nível de descompromisso dele com uma visão de longo prazo. Não se faz ferrovia num mandato. Ou você planeja médio e longo prazo e são vários governos atuando ou você não tem solução. Essa coisa de bravata, de ficar anunciando que não vai sair do papel, não é comigo. A hora que eu anunciar uma ferrovia, você pode cobrar. Ela vai sair do papel. Pode levar mais do que um governo, porque leva mesmo. Não tem nenhum problema. Você vê a transposição do São Francisco, foram quatro governos para concluir. Quatro governos para concluir a transposição do São Francisco, mas ela virou uma realidade. Por quê? Porque ela foi planejada. hoje você tem doze milhões de brasileiros no Nordeste que tem água. Ou seja, planejando, a coisa sai do papel. Muito bem. Olha, eu só vou pôr na foto aqui, senão eles vão morrer. Não vamos. Só que faz o corte aqui da imagem para dar tchauzinho para o candidato de vocês, o governo do Estado. Deputada Iara está aqui, o presidente do Sindicato dos Metalúrgicos. Alegria te ver. Leandro e Iara estão aqui conosco. E aí, Leandro? Bom dia, meu governador. Muito bom ver vocês. Bom dia. Bom dia, Adade. Adade, muito bom. Iara é uma grande liderança da educação da região e eu posso te dizer que ela me visitou no gabinete lá do Ministério da Educação. Eu nem sei contar. Ah, ela é muito chata. Ela é minha amiga de 30 anos. Nossa, ministra, é uma coisa complicada, mas ela deve ter dado trabalho no Fundeb, no Ideb, lá que ela foi relatora. É uma grande amiga. Ela só trouxe alegria para São Paulo. Então, tá bom. Um abraço. Obrigado pela entrevista e que vocês possam candidatos debater muito e que aquele que a população na maioria escolher possa governar bem São Paulo. E que o senhor, né? O senhor está com os índices aí. Não é fácil manter a primeira colocação, né? É bastante difícil. O senhor vem já há bastante tempo. Tem um nível de rejeição tranquila. Então, vai para as cabeças. O senhor mais um e dois aí está com tudo. E que São Paulo possa apoiar aquele que vença. Um grande abraço, viu, Fernando Adade? Obrigado. Muito bem. Nós vamos direto um café Celso, produtos da Padaria Real. Daqui a pouco a gente volta com uma palhinha rápida aqui com o Leandro Soares e a Yara Bernardi. e aqui E aí